Medo de ter crise, medo de ter medo e desse medo desencadear a crise. Você se sente assim? Eu ouço isso com muita frequência dos meus pacientes e esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. E se você não está inscrito nesse canal, não viu os outros vídeos que eu já falei aqui sobre ansiedade, sobre intestino e cérebro, inscreva-se nesse canal para depois você dar uma olhada nos vídeos que eu já fiz e que podem ser vídeos que vão te ajudar a lidar com a ansiedade, te ajudar a ter uma outra visão sobre outras possibilidades e, acima de tudo, entender aquilo que você sente. Após a vinheta, nós vamos conversar sobre isso e, enquanto isso, você clica aí e se inscreve. Bom, medo de ter crise o tempo todo. Ficar alerta a uma possibilidade disso acontecer. Ficar o tempo todo preocupado se, caso aconteça uma crise, quem vai te socorrer? E se acontece algo e eu estou no trânsito, ou aqui nessa fila de banco, ou mesmo em casa sozinha, qualquer situação desse tipo, gerando medo? Já se sentiu assim? É muito comum que pessoas que já tiveram uma crise de pânico na vida, uma situação de extrema ansiedade que causou muito sofrimento, tenham medo que isso aconteça de novo. Tenham o tempo todo um estado de alerta para qualquer sintoma, inclusive, que ela venha a sentir, ou mesmo qualquer alteração corporal que nem tenha a ver com crise, mas que sugira a ela que pode ser uma crise. Como, por exemplo, o bléforo espasmo, aquele tremor de pálpebra. Como, por exemplo, qualquer mioclonia, sabe quando o músculo treme? Ou com qualquer outra sensação que supostamente é esquisita e que possa ser algo que gere uma crise. As pessoas ficam assim quando sofrem uma crise de pânico, algumas delas. Pode-se desenvolver esse medo persistente e, em alguns casos, isso ser até mais sofrido do que qualquer outro tipo de quadro. Porque, às vezes, pensa-se que essa sensação pode estar associada apenas a pessoas que têm crise de pânico. Aliás, que têm transtorno de pânico ou síndrome do pânico. Mas você sabia que não? Uma pessoa pode ter esse medo quando ela teve uma crise de pânico na vida. Quando ela teve uma situação em que ela se viu em um estado de perigo e ela ficou com um extremo medo e ela entrou em crise ali uma, duas vezes na vida. Isso é importante dizer porque associa-se sempre a transtorno de pânico. E, na verdade, 30% a 50% dos pacientes que têm transtorno de pânico podem desenvolver isso. Mas alguns não. E essa sensação pode ser chamada de agorafobia quando já tem aí uns seis meses em que a pessoa está com esse medo persistente e tem até um comportamento de evitação de situações. De estar, como eu falei para vocês, em uma fila. De estar em um ambiente aberto em que ela possa precisar de ajuda e não ter. De estar em uma situação em que, supostamente, ela não pode ser socorrida. Porque, na verdade, ela acha que vai precisar ser socorrida. Porque, numa crise, especialmente por conta da palpitação e da ideia de que você está com problema cardíaco ou está enlouquecendo, a primeira coisa que você acha que precisa é de atendimento. Então, é a primeira coisa que a pessoa pensa. Se eu estiver aqui, quem vai me ajudar? Ou, em alguns casos, até se pensa. E se eu passar mal no meio dessas pessoas? Conhece pessoas que têm vergonha de demonstrar que está passando mal? Vergonha de, de repente, ter uma manifestação, uma sudorese por ansiedade que isso pode acontecer e as pessoas perceberem que isso está acontecendo? Bem comum, né? Bem comum. Aliás, um fator de sofrimento muito grande para muitas pessoas que se encontram nessa situação. Porque, também, o que vai acontecer é que esse estado de alerta constante de ter uma crise gera uma exaustão. E uma exaustão de estar o tempo todo em hiperalerta, prestando atenção nas sensações físicas. E aí pode ser que, se você sentir isso, você se sinta cansada e, portanto, sem energia até para fazer as outras coisas. Porque exaure, gente, o corpo. O corpo não aguenta ficar o tempo todo prestando atenção se você vai precisar de ajuda, se aquela sensação da sua perna vai fazer você passar mal, se aquela sensação no seu peito vai fazer você ter uma crise. E, por isso, muitas pessoas acham que estão deprimidas por estarem desanimadas. E aí eu já respondo uma pergunta que muito recentemente fizeram aqui no canal, que é se o fato da pessoa ter pânico e estar muito desanimada significa que ela tem um quadro depressivo. E não necessariamente. Não que uma pessoa não possa ter as duas coisas, mas é muito comum ter desânimo e até entristecer por estar o tempo todo em alerta, por estar o tempo todo com medo de ter uma crise. E isso é comum. Então, a gente tem que diferenciar se o desânimo é por uma exaustão, pela própria hiperatenção às sensações, ou se se trata já do desenvolvimento de um quadro depressivo. Esse estado de atenção faz com que você possa até interpretar sensações da forma errada. Existem situações em que a pessoa acha que está tendo um AVC. O paciente, recentemente, ontem, relatou isso. Que teve a sensação de que estava tendo um AVC, porque houve uma sensação de dormência aqui do lado direito, uma sensação estranha pelo corpo. E essa sensação fez com que ele achasse que estava tendo uma nova crise, sendo que a última crise que ele teve já tem um ano. Bastante tempo, não é? E bastante tempo também de ficar sofrendo com medo. E aí, o que pode ser percebido também diante de tudo isso? A pessoa pode notar que começou a ter falha de memória. Ela não consegue mais lembrar daquilo que ela lembrava antes. E aí, ah, esqueci de pegar tal coisa, combinei com fulano, esqueci de ligar. Coisas desse tipo do dia a dia. E que não tem a ver com qualquer problema especificamente de memória. Mas, como o seu foco, sua cabeça, está direcionada para perceber se você vai ter crise, obviamente, a sua atenção está voltada para isso. E, consequentemente, quando você faz alguma coisa, você não consegue fixar aquela informação. E aí, quando você vai evocar, quando você vai lembrar, e aí você vai lá, o teu cérebro vai atrás da informação para você ver onde colocou aquele objeto. Obviamente, ele não vai encontrar. E aí, o problema não está na memória. Está na hora que você foi fazer aquilo e não focou. Porque, em quadros muito ansiosos, a alteração de foco é, inclusive, uma das coisas mais presentes. E aí, a alteração da memória também se associa à alteração da concentração. E a pessoa começa a ter dificuldade de fazer as atividades que fazia com concentração e vai perceber aí também um prejuízo no aprendizado. E, consequentemente, na produtividade. Ela pode errar mais e ela pode também demorar mais a fazer coisas que ela fazia mais rapidamente antes. Isso tudo pode acontecer em um quadro, sendo isso causado pelo estado de alerta constante, pelo medo constante de ter crise. E isso faz muita gente confundir, né? Ter uma ideia de que, ah, eu acho que eu tenho um transtorno de déficit de atenção ou eu acho que eu estou com um problema... Vários diagnósticos. Aí começa a ter diagnóstico de doutorássica, né? No sentido de avaliação cardíaca. Ah, eu devo estar com um problema no coração. Eu devo estar com um problema neurológico, porque eu tenho dor de cabeça o tempo todo, que isso pode acontecer. Eu tenho meu quadro de ansiedade. Aí começa a achar que tem um monte de coisa. Quando, na verdade, a gente está falando de uma questão mais sistêmica, né? De uma coisa que há vários tipos de sintomas que têm a ver com o mesmo quadro. Certo? E aí, qual é que é a ideia? Ok, eu já sei, eu me sinto assim. Tem jeito? Sim, tem jeito. Quando se trata de quadros assim, algumas pessoas, quando o quadro é muito grave, vão precisar usar medicamento. Porque, em alguns casos, gente, a pessoa começa a apresentar um comportamento de evitação. E esse comportamento de evitação, eu já falei em outro vídeo aqui, que é aquele comportamento em que ela começa a não sair de casa de jeito nenhum para não ter crise. Ela começa a não ir nas reuniões que ela precisa ir. Ela começa a não fazer aquilo que ela tinha que fazer até relacionado ao trabalho. A não ir no supermercado que ela precisa fazer compra. Então, começa a gerar uma desfuncionalidade muito grande. E é de acordo com a desfuncionalidade de uma pessoa que a gente avalia a intervenção terapêutica. É que a gente avalia o que é necessário para aquele quadro. Outros quadros não precisam usar um inibidor seletivo de recaptação da serotonina, por exemplo, que é um antidepressivo típico, muito comum nesses tratamentos em que o quadro já está mais importante. Pode ser que ela consiga, em uma abordagem um pouco mais natural, né? Eu tenho vários pacientes que usam coisas mais naturais e que não precisam de um inibidor seletivo ou precisam de doses baixas de um inibidor seletivo. Em outros quadros, a psicoterapia é suficiente, especialmente associada à meditação, por exemplo, que um ansioso normalmente acha que não consegue e que não é verdade. Então, existem diversas coisas que podem ser feitas, que ajudam e que melhoram. Tudo tem que ser visto individualmente. Aí entra aquela história de alguém falar Ah, eu fiz tal coisa e não deu certo para mim. Eu fiz tal coisa e não deu certo para mim. Sim, pode não dar certo alguma coisa para você e outra dá. E outra que dá para você, outra pessoa rechaça e acredita que não vai dar certo. Então, tudo é individualizado. De acordo, inclusive, com o que desencadeou aquele medo. Com o que desencadeou esse tipo de sintoma. O que desencadeia cada quadro pode ser bem diferente. O que gera sintomatologia em uma pessoa, não gera em outra. E o que alguém vê como evidentemente, que evidentemente geraria um quadro assim, não gera. Então, tudo tem que ser visto de forma individualizada. Eu espero que você tenha entendido isso, para que compreenda de fato o que está acontecendo com você, se você sofre assim. E se você acredita que esse vídeo vai ajudar alguém e explicar o que a pessoa está sentindo, compartilha. Clica no curtir aqui, para avisar o YouTube que esse vídeo está ajudando as pessoas. Manda para os seus grupos e inscreva-se nesse canal. E te convido a olhar os outros vídeos que tem aqui. Inclusive, tem um que fala que crise de pânico não é transtorno de pânico. E muitos outros que, com certeza, tem alguma dúvida que você possa ter, que já foi respondida aqui. Afinal, já fiz muitos vídeos. E eu foco nas respostas às dúvidas de vocês. E também aproveito para você escrever aqui embaixo. Se você tem alguma dúvida, para que eu possa te ajudar, de repente, a fazer um vídeo direcionado para aquilo que você sofre e que pode ajudar muito mais gente, a partir do que você me contar aqui nos comentários. Tá bom? E eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá!